Bom dia a todos, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, população de Angra, povo brasileiro. Declaro aberta a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2019, da 18ª legislatura. O vereador Zé Augusto, por gentileza. Solicito ao vereador Flavinho que assuma a primeira secretaria por um momento. Não, assume primeiro, depois você vai pular para o segundo. Tem que assumir aqui e depois você vai pular para o segundo. Solicito ao primeiro secretário, vereador Zé Augusto, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Senhoras e senhores vereadoras, vereadores, bom dia a todos. Vereadores presentes, vereador Claudinho, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Arindo Sindicato, Jani Veiga, Jean Camugama, Luciana Valverde, Marquinhos Coelho, Sargento Mó, Tite Brasil e vereador Zé Augusto. Vereador Léo da Mamoraria, se encontra lá embaixo. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Flavinho, que proceda à leitura de um trecho bíblico. E, em reverência à palavra do senhor, possamos todos nos colocar de pé. Bom dia a todos. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. É solicito ao segundo secretário que proceda à leitura, dada a sessão de encerramento do primeiro período legislativo do ano de 2019, realizada em 27 de junho de 2019. Ata da sessão de encerramento do primeiro período legislativo do ano de 2019, da 18ª legislatura, realizada no dia 27 de junho de 2019. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2019, no plenário presidente Benedito Adelino, nessa cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Luiz Cláudio Pereira das Dores, o Claudinho, às 10h57min, teve início a sessão de encerramento do primeiro período legislativo do ano de 2019. Após a abertura da sessão, o senhor excelente solicitou o primeiro secretário, o vereador José Augusto, que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes. Tomando a palavra, o primeiro secretário disse que os vereadores presentes eram o vereador Claudinho, o vereador Elínio do Sindicato, o vereador Jean, o sargento Timóteo e o vereador José Augusto. Logo, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que procedesse à leitura de um trecho bíblico e que, em reverência à palavra do senhor, solicitou que todos os casos de pé. O vereador sargento Timóteo, na tribuna, leu o trecho presente em 1416, que dizia E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Ao término da leitura, o segundo secretário declarou que essas eram as palavras do senhor. Logo, o senhor excelente pediu ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, realizada nesse mesmo dia, 27 de junho. O vereador sargento Timóteo procedeu, então, à leitura da ata da 33ª sessão do primeiro período legislativo. Na sequência, o presidente colocou em votação a ata lida e registrou sua aprovação por quatro votos. O senhor excelente tomou a palavra para o encerramento... Fora adiantada... Bom, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, designando a próxima para o dia 1º de agosto de 2019, às 9h, e para constar, foi lavrada esta ata que Grace Carolina de Assis, Florentino, redatora na Secretaria de Legislação, redigiu e digitou. E eu, segundo secretário do Oc, subscrevo e assino. Alguém pode, por gentileza, chamar os vereadores lá embaixo? Que estão presentes aí, por favor. Para votar a ata. E o Max tem que... Max, pode dar uma olhadinha aqui no... Por favor. Não está o teu... Obrigado. 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 Só aguardar um pouquinho, está bom, pessoal? A gente está resolvendo um problema técnico aqui, mas já vamos dar segmento à sessão. Obrigado. 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 Amigos, nós vamos suspender a sessão por 10 minutos só para resolver esse problema técnico aqui, está ok? Surgiu agora, de última hora, nós estamos já chamando os técnicos para resolver. 10 minutinhos, por gentileza. Bom, gente, após resolvido aqui o problema técnico, graças a Deus, vamos dar continuidade à sessão. Colocar aqui em votação a aprovação ou não da ata oralida. Votação aberta. Aprovado por 8 votos. Será realizada a aposta da servidora efetiva Gisele de Oliveira Santos da Silva. Na qualidade de presidente desta Casa Legislativa, é com grande satisfação que recebo uma das aprovadas no concurso público referente ao edital 01 de 2011, que se encontra aqui para tomar posse do seu cargo de assistente legislativo. Antes de passarmos ao juramento e a assinatura do termo de posse, gostaria de ressaltar a importância da missão que o próprio termo de posse traz em suas linhas. O serviço público, como o próprio termo indica, é o ato de servir ao público, com dedicação, com ética, com zelo e com amor. Deve cumprir bem com seus deveres e direitos inerentes ao cargo, que são aqueles elencados na resolução 001 de 26 de junho de 2008. Como também na lei nº 412 da LO de 1995 e outras que, porventura, vierem a alterar. Passaremos agora ao juramento e a assinatura do termo de posse. Solicito a senhora Gisele de Oliveira Santos da Silva, assistente legislativo, que proceda à leitura do juramento e, em seguida, à assinatura do termo de posse. Por favor, senhora Gisele. Ah, já está aqui. Gisele, em primeiro lugar. Primeiro, parabéns para você. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a sociedade angrense. Por gentileza, fique à vontade. Bom dia a todos. Juramento do servidor. Eu, servidora concursada do Poder Legislativo de Angra dos Reis, assumo publicamente o compromisso de desempenhar com zelo, transparência e responsabilidade a funções do serviço público, em obediência à Constituição Federal, Estadual, à Lei Orgânica do Município de Angra dos Reis e ao Estatuto do Servidor Público Municipal. Juro ainda que respeitarei o regimento interno desta Casa Legislativa. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Gisele, seja muito bem-vinda. Parabéns. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes do expediente a saber. Mais uma vez, bom dia a todos. Pauta da primeira sessão ordinária. Segundo período de 2019. Matéria do vereador Carindé do Social. Projeto de decreto legislativo número 022, concedendo a medalha João Arquimedes da Silva ao senhor Sérgio Ferreira da Silva. Indicação 1994, indicando ao prefeito a reforma geral de vestiário do Campo da Gringa, Parque Mambucaba. Indicação 2042, indicando ao prefeito municipal a poda da árvore na rodovia Procurador Aroldo Fernandes Duarte, a BR-101, ao lado da escadinha em frente ao batalhão da Polícia Militar no Parque Mambucaba. Indicação 2043, indicando ao prefeito a reforma geral do posto de saúde na rodovia BR-101, bairro Bracuí. Indicação 2080, indicando ao prefeito a construção de salas para demanda de pacientes no posto de saúde na BR-101, bairro Bracuí. Indicação 2300, indicando ao prefeito a colocação de postos com refletores de LED no campo de sociedade da Praia de Fora, bairro Ponta Leste. Ofício 431, ofício 442, todos eles do prefeito municipal em resposta às indicações e requerimentos do vereador Carindel do Social. Matérias do vereador Claudinho. Projeto de decreto legislativo número 023, concedendo a medalha João Arquimedes da Silva ao senhor Benedito Otávio da Cunha. Indicação 2334, indicando ao prefeito a troca da tampa no banheiro na rua Ivo Cândido Teixeira, bairro Japuíba. Indicação 2335, indicando ao prefeito a reforma na calçada da rua São Judas Tadeu, bairro Parque Belém. Indicação 2336, indicando ao prefeito a colocação de lixeiras nos postos de luz na rua Francelino Alves de Lima, bairro Areal. E ofícios 434 e 439, todos do prefeito municipal em resposta às indicações do vereador Claudinho. Matérias do vereador Dedé da Loteria. Indicação 1660, indicando ao prefeito a continuação da construção do guarda-corpo no córrego que passa por baixo da ponte, próximo ao bar do Zé Rodrigues, no bairro Caetés. Indicação 1669, indicando ao prefeito a reforma na calçada na rua Manuel Rosário, em frente ao número 232, bairro Centro. Indicação 2083, indicando ao prefeito a reforma da escadaria que liga a rua Prefeito João Gregório Galindo, número 4125, ABR 101, bairro Morro da Cruz. E ofício 435, do prefeito municipal em resposta às indicações do vereador Dedé da Loteria. Matérias do vereador Flavinho Araújo. Projeto de decreto legislativo, número 16, concedendo a medalha mérito João Arquimedes da Silva ao senhor Gelson dos Santos Castilho. Projeto de lei, número 031, dispõe sobre fornecimento gratuito de uniformes escolares aos alunos matriculados na rede municipal no ensino, no âmbito do município de Angra dos Reis. Requerimento 267, solicitando à mesa que seja justificada sua ausência na sessão do dia 18 de junho. Indicação 2013, indicando ao prefeito o estudo de viabilidade técnica para implantação de faixa de pedestre na BR-101, em frente ao Mercado da Praia, da Itinga, bairro Bracuí. Indicação 2260, indicando ao prefeito a construção de um salão comunitário na Rua Floresta, bairro Ariró. Indicação 2266, indicando ao prefeito a limpeza e desobstrução de bueiro na colocação de tampas na Travessão Sebastião, bairro Frade. Indicação 2281, indicando ao prefeito o fornecimento gratuito de dois uniformes escolares na padronagem usual a cada um dos alunos matriculares na rede municipal de ensino. Indicação 2309, indicando ao prefeito a reforma da escada da instalação em Corrimão, na Travessa do Zusa, bairro do Frade. Ofício 62, do DENIT, em resposta ao requerimento do vereador Flavinho. Ofício 63, também do DENIT, em resposta ao requerimento do vereador Flavinho. E ofício 433, em resposta às indicações do vereador Flavinho Araújo. Matérias do vereador Elindo Sindicato. Projeto de decreto legislativo, número 13, conceito da medalha. João Arquimedes da Silva, senhor Tito Lourenço de Souza. Projeto de lei, número 030, que altera o artigo 115, inciso 4º, da Lei Municipal 412, de 20 de fevereiro de 1995. Indicação 3219, indicando ao prefeito a drenagem e pavimentação na Travessa Pernambuco, bairro Parque Mambucava. Indicação 3330, indicando ao prefeito a operação tapa-buraco na Travessa Benedita Pimenta, bairro Camorim. Indicação 1093, indicando ao prefeito municipal a construção de calçada em toda a extensão na rua Monte Cristo, bairro Parque Belém. Indicação 1609, indicando ao prefeito a colocação de iluminação pública na ponte, na rua Armando Carneiro, bairro Monsoaba. Indicação 2090, indicando ao prefeito a reforma das traves do campo de futebol na rua Boa Vista, bairro Camorim Pequeno. E ofício 440, prefeito municipal em resposta às indicações do vereador Elindo Sindicato. Tá, mas tem que ser... eu sei, mas vai... Matérias da vereadora Jane Roseli Veiga. Projeto decreto legislativo número 17, concedendo a medalha João Arquimedes da Silva, a senhora Cristiane Marcolino Vergílio de Souza. Projeto decreto legislativo número 020, 2019, concedendo a medalha de mérito esportivo Ayrton José Coelho de Brito, ao senhor Lauro de Oliveira Santana. Projeto decreto legislativo, concedendo a medalha honorífica a mérito Lopes Trovão, a senhora Rosângela Conceição Soares. Requerimento 283, solicitando a empresa Correios, que informe sobre o atraso e não entrega de correspondência na rua São João Marcos, antiga rua projetada 3, em cruz da Enseada. Indicação 2206, indicando ao prefeito a regularização e a readequação das dívidas oriundas das cobranças de água dos moradores do bairro da Serra d'Água. Indicação 2208, indicando ao prefeito municipal o manilhamento na rua São Marcos, bairro Parque Belém. Indicação 2312, indicando ao prefeito a reforma geral da praça sem nome na rua Messias, bairro Parque Belém. Indicação 2313, indicando ao prefeito a construção de calçada em toda a extensão da rua São Lucas, parque Belém. Indicação 2326, indicando ao prefeito a adequação do campo de areia em misto para a prática de futebol e na praça José Pimenta, bairro Japoíba. Oficios 070, do DENIT, em resposta ao requerimento. E ofício 436, do prefeito municipal, em resposta às indicações da vereadora Jane Veiga. Matérias do vereador Jean. Requerimento 285, solicitando à mesa que seja justificada sua ausência na sessão ordinada do dia 4 de junho. Indicação 2303, indicando ao prefeito que realize a troca de três refletores na quadra poliesportiva localizada na rua entre as ruas Hebreus e Santo Onofre, Parque Belém. Indicação 2341, indicando ao prefeito o reparo na tampa da galeria de águas pluviais localizada na rua Josefina de Jesus, tendo como referência a rua Almirantes Machado Portela, bairro Balneário. Indicação 2342, indicando ao prefeito a revitalização da canaleta e drenagem no final da rua Volta Redonda, bairro Incruz da Enciada. E ofício 443, do prefeito municipal, em resposta às indicações do vereador Jean. Matérias... Matérias do vereador Camus. Projeto decreto legislativo número 018, concedendo a medalha, mérito João Arquimedes da Silva, senhor Paulo César Gama. Indicação 2242, indicando ao prefeito a construção de uma rampa de acesso para cadeirantes na calçada localizada na rua Bacharel Armando de Carvalho Jordão, bairro Morro do Carmo. Indicação 2243, indicando a colocação de uma faixa de pedestre na rua Bacharel Armando de Carvalho Jordão, Morro do Carmo. Indicação 2244, indicando ao prefeito a construção de uma lixeira de concreto na rua Jequitibá, bairro Serra d'Água. Indicação 2245, indicando ao prefeito a complementação do manilhamento localizado na rua Palmeira, bairro Serra d'Água. Indicação 2329, indicando ao prefeito municipal a troca em todo o sistema de manilhamento da rua Itaperu, no bairro Japuíba. Ofício 437, em resposta do prefeito municipal, sobre as indicações do vereador Camus. Matérias do vereador Léo Marmoraria. Projeto Decreto Legislativo nº 024, concedendo a medalha de mérito João Arquimedes da Silva, ao senhor Macário Júnior da Silva. Requerimento 262, solicitando a mesa de certificar sua ausência na sessão ordinária no dia 21 de maio. Indicação 2027, indicando ao prefeito a colocação de um bicicletário na Praia das Gordas, bairro Bonfim. Indicação 2029, indicando ao prefeito o recapeamento asfáltico na rua Maranata, bairro Nova Angra. Indicação 2030, indicando ao prefeito o recapeamento asfáltico da rua Piripiri, bairro Nova Angra. Indicação 2034, indicando ao prefeito a construção de uma escadaria com corrimão na chegada do Aventureiro, atrás do camping do Luiz, bairro Praia do Aventureiro, Ilha Grande. Indicação 2041, indicando ao prefeito a colocação de manilhamento na servidão José Cavalcante, bairro Incruz da Enseada. E ofícios 432 e 445, autor prefeito municipal e resposta às indicações, vereador Léo Marmoraria. Matérias da vereadora Luciana Valverde. Requerimento 278, solicitando à mesa justificada sua ausência na sessão ordinária no dia 4 de junho. Requerimento 279, solicitando à mesa justificada sua ausência nas sessões dos dias 11, 13, 18, 25 e 27 de junho. Indicação 1880, indicando ao prefeito o recapeamento asfalto da rua Santo Antônio, bairro Borro Santo Antônio. Indicação 2025, indicando ao prefeito o nivelamento e a pavimentação asfáltica da travessa sem nome localizada na rua São Mateus, bairro Parque Belém. Indicação 2252, indicando ao prefeito a construção de muro de contenção ao longo das margens da cachoeira localizada ao Lago da Servidão e acesso à residência da senhora Adriana, rua 8, bairro Camorim. Indicação 2275, indicando ao prefeito o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Doutor Moacir de Paula Lobo, bairro Centro. Indicação 2276, indicando ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Doutor Léo Corrêa da Silva, bairro Centro. E ofício 438, autor prefeito municipal em resposta às indicações de autoria da vereadora Luciana Valverde. Matéus, vereador Marquinhos Coelho. Moção número 059, solicitando à mesa, diretor, licitando a votação de aplausos ao projeto Ed Show de Bola. Indicação 2263, indicando ao prefeito a iluminação pública na rua da Assembleia, próxima à Igreja Assembleia de Deus, bairro Banqueta. Indicação número 2264, indicando ao prefeito municipal a colocação de grama sintética no campo da rua Lírios dos Vales, em frente ao número 03, bairro Areal. Indicação 2301, indicando ao prefeito municipal a reforma na rede de drenagem e troca das manilhas na rua Palmeira, bairro Nova Angra. E ofício 444, autor prefeito municipal em resposta às indicações, vereador Marquinhos Coelho. Matéus, vereador Sargento Timóes, pro projeto decreto legislativo número 015-2019, concedendo a medalha de mérito João Orquimedes da Silva à senhora Gris Felícia Fernandes Souto. Indicação 803, indicando ao prefeito a limpeza e manutenção da rede de águas pluviais na Praça Doce Mar, rua Doce Angra, bairro Jacuecanga. Indicação 1770, indicando ao prefeito a construção de uma mesa com banco de cimento na rua Doce Delta, BNH1, em frente ao restaurante Miller, bairro Jacuecanga. Indicação 2100, indicando ao prefeito que interceda junto ao SAI para que reforce a barreira que segura o reservatório de água da rua Isidoro de Castro, bairro Frade. Indicação 2241, indicando ao prefeito municipal a troca das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED na rua Sodré de Nóbrega, bairro Frade. E ofício 370, autor prefeito municipal a resposta das indicações, vereador Sargento Timote. Matérias da vereadora Tite Brasil. Projeto de decreto legislativo, número 014, concedendo a medalha João Arquimedes da Silva ao senhor Elio João da Penha. Projeto de lei 032, dispõe sua denominação de logradouro público na rua Alfaiate, Zére, do Nascimento, Frederico, bairro Centro, primeiro distrito. Requerimento 273, solicitando a mesa, solicitando sua ausência na sessão do dia 25 de junho. Requerimento 274, solicitando sua ausência na sessão ordinária dia 27 de junho. Requerimento 276, solicitando a mesa, seja deliberado o uso do plenário, presidente Benedito Adelino, no dia 20 de agosto de 2019, às 19h, para a realização da sessão solene do dia do maçom. Requerimento 0277, solicitando a mesa, seja deliberado o uso do plenário para a realização de audiência pública sob o PME, Plano Municipal de Educação, Prioridades e Desafios. Requerimento 282, solicitando a mesa, seja deliberado o uso do plenário, presidente Benedito Adelino, para a realização de uma audiência de uma reunião particular com assessores. Indicação 2190, indicando ao prefeito a construção de uma área recreativa, contendo brinquedos com acessibilidade, portadores de necessidades especiais e mesas de jogos, na escola municipal Frei João Moreira, estrada, vereador Benedito Adelino, bairro Enciada. Indicação 2190, indicando ao prefeito a realocação da casa-abrigo Roger Agnelli, que hoje está localizado na rua Angra dos Reis, número 155, bairro Areal. Indicação 2271, indicando ao prefeito municipal a aquisição de um novo aparelho de raio-x para o HGJ. Indicação 2327, indicando ao prefeito uma alteração no Código Tributário Municipal no sentido de reduzir a líquida de cobrança da multa no caso de pagamento em atraso do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Indicação 2328, indicando ao prefeito uma alteração no Código Tributário Municipal no sentido de reduzir a líquida de cobrança da multa no caso de pagamento em atraso de ISS, Imposto Sob Serviço. Carta número 10430, DOCAS, em resposta ao requerimento número 024, e ofício 441 do prefeito municipal em resposta às indicações da vereadora Tite Brasil. Matérias do vereador José Augusto. Projeto de decreto legislativo número 019, concedendo a medalha de mérito João Arquimedes da Silva ao senhor Edmilson Aires Ferreira. Projeto de lei 033, que institui o programa municipal de prevenção ao suicídio e promoção do direito ao acesso à saúde mental ao portador de transtorno depressivo e outros de intenso sofrimento psíquico e da outras providências. Requerimento 263, solicitando ao Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, informações quanto à realização dos testes de bauneabilidade e divulgação dos respectivos dados das praias da Ilha Grande. Requerimento 272, solicitando ao prefeito informações quanto à reciclagem no município de Angra dos Reis. Requerimento 275, solicitando à mesa diretora que seja liberado o uso do plenário para que seja realizada a posse do Conselho de Mulheres Cristãs Unidas para Reagir, CMCUR. Requerimento 281, solicitando à mesa diretora que seja liberado o uso do plenário para que seja realizada a audiência pública referente à segurança pública na Ilha Grande. Requerimento 0284, solicitando à mesa diretora que seja liberado o uso do plenário Presidente Benedito Adelino, para que seja realizada a mesa redonda com o tema 13 anos da Lei Maria da Penha, eficácia e abrangência das alterações da Lei nº 11.340, de 2006. Indicação nº 2097, Cano Prefeito, a pavimentação asfáltica na Ladeira do Paraíso, acesso à Avenida Antônio Bertô da Silva Jordão, bairro Paraíso. E as indicações 2344, indicando ao Prefeito Municipal a construção de uma passarela na ponte do Rio Morto, localizado na rua Prefeito João Gregório Garindo, próximo ao 100 do bairro de Apuíba. Indicação 2349, indicando ao Prefeito Municipal a instalação de uma academia ao ar livre na praça, na rua 9, bairro Vila Nova. Indicação 2351, indicando ao Prefeito que interceda junto à empresa, senhor do Bonfim, para que a linha 224, Vila Nova, estenda seu trajeto até a escola municipal Almirante Tamandaré, Avenida Tereza Pinheiro de Almeida, bairro Japuíba. Indicação nº 2354, indicando ao Prefeito a reforma da praça com colocação de bancos de eucalipto e críticos de recriação na rua 9, bairro Vila Nova. Senhor presidente, todas essas indicações aqui de minha autoria foram enviadas pelo amigo Alex do Reboque. Então está aqui o meu grande abraço e parabenizar pela atitude e pela ação do Alex do Reboque com relação a melhorias para o seu bairro. E correspondências simples, sem número. Autor, Vital Engenharia Ambiental, descrição e resposta ao requerimento nº 213. Pode mandar para ele. Correspondência simples, número. Ofício nº 402, Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em resposta ao requerimento nº 206. Ofício 430, autor, Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento nº 109. Ofício 445, ofício 522. Todos eles no Prefeito Municipal, em resposta às indicações e requerimentos do vereador Zé Augusto. Ofício diversos. Ofício nº 206, 2019. Autor, Simpismar, solicitando o uso da tribuna plenária da Câmara Municipal, na sessão 1 do 8, para discutir e falar sobre os assuntos importantes referentes aos servidores públicos municipais. Ofício 428, Gabinete do Prefeito, que é a minha cópia do termo de colaboração entre o município de Anguildos Reis e o Centro Integrado Empresa do Estado do Rio de Janeiro, CEE-RJ. Ofício 490, autor, Prefeito Municipal, veto parcial ao projeto de lei de autoria, da vereadora Luciana Valverde. Ofício 420, Prefeito Municipal, solicitando a retirada da mensagem 015, de 2019, dispõe-se a uma reestruturação da administração pública direta e indireta do município de Anguildos Reis e da outra providência. Ofício nº 268, TEPAR, terminal portuário de Anguildos Reis, informa que, em atendimento às notificações, termo de entedição da Defesa Civil Municipal, foi concluído o processo de licitação para a contratação de empresa para a realização das obras de toda a extensão do piso do Cais da Lapa a partir do dia 29 do 7. Sr. Presidente, são essas matérias. Terminada a leitura do expediente, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por ordem de inscrição. O vereador Zé Augusto. Alguém vai falar aí? Senhoras e senhores, bom dia. Antes de entrar na minha matéria do expediente, até por questão de respeito e esclarecimento, gostaria de informar para toda a população, para aqueles que estão nos assistindo, que estão aqui acompanhando, que a matéria referente à saúde do nosso município, hoje já discutida aqui na parte da manhã, e até por isso o atraso dessa sessão, não consta ainda em pauta, mas será discutida da melhor forma na próxima sessão, deixando claro que a nossa intenção é trazer as respostas e, através das respostas, acertar o que não tiver certo e melhorar aquilo que tiver que ser melhorado. Então, em respeito a todos vocês, dizer que na próxima semana esse assunto vai estar sendo discutido aqui por todos os vereadores aqui nessa casa. Bem, como representantes da população, nós devemos tratar aqui fatos e atos que realmente façam a diferença na vida da maioria das pessoas. E o assunto que tratarei hoje aqui com exclusividade é sobre a prevenção ao suicídio, estabelecido através do meu projeto de lei número 033, que aqui está, que sobe hoje e institui o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio, de promoção do direito ao acesso à saúde mental, ao portador de transtorno depressivo e outros de intenso sofrimento psíquico. Os números de casos de suicídio registrados pela Organização Mundial de Saúde são chocantes, mas eu não quero focar na parte negativa, eu quero focar na parte positiva, que é a prevenção e a valorização à vida. Muitas pessoas que não tiveram suas vidas afetadas pelo suicídio acreditam que é algo que acontece lá longe, porém está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. E, em Angra dos Reis, vem ficando muito mais frequente. De certa forma, vem ocorrendo uma certa falha do poder público. E nós não podemos permitir ou tolerar, e sim identificar e organizar estratégias e programas baseados em conceitos amplos de saúde e não simplesmente em coberturas midiáticas e eventos que não trazem nenhum tipo de resultado. Edwin Schneidman, eu até fiz uma pesquisa para a gente poder fazer esse projeto de lei, um famoso psicólogo clínico americano e um dos sociodologistas, gente. É uma pessoa que não adianta você só ser psicólogo ou psiquiatra, você tem que ter a especialização ali na questão do suicídio. Ele definiu o suicídio como um ato definitivo para um problema temporário. E, realmente, é o que acontece, pois 90% dos casos dos suicídios poderiam ter sido prevenidos, evitando que pessoas perdessem a vida e que as famílias estivessem carregando essas cicatrizes que nós sabemos que carregam pelo resto da vida. Bem, prevenir é fazer como nós estamos fazendo aqui nessa casa, é discutir abertamente. Caso perceba, você que está nos escutando, você que está nos assistindo, alguém precisa de ajuda, não se afaste, não menospreze, não ache que é besteira aquilo que a pessoa está sentindo ou demonstrando. Não se omita, pois essa pessoa silenciosamente está dando sinais que ela precisa de ajuda. E, quando eu digo silenciosamente, entre aspas, é porque a maioria dos sinais são muito claros. E que, muitas das vezes, às vezes, a família, os amigos, acho que aquilo ali é besteira, que a pessoa quer chamar a atenção. E eu vou colocar aqui alguns, como a diminuição do autocuidado, a pessoa para de se cuidar, para de querer se arrumar, para de querer ter uma vida social, mas como ela deveria ter, que causa também o isolamento social, mudanças bruscas de humor. E não é só aquela pessoa que era calma e ficou nervosa, não. Às vezes, é aquela pessoa que era nervosa e passa a ficar calma demais. Sabe, são alterações que a gente pode identificar e levar para um profissional que esteja habilitado. Abuso no uso de drogas. O uso de drogas, quando a gente fala, não é a maconha só, a rocaína, não. Tem drogas lícidas também. A pessoa passa a abusar na bebida, no cigarro, e isso também é uma demonstração clara que a pessoa pode estar indo para um caminho, às vezes, sem volta, se a gente não ajudar. Bem, automutilação acontece muito nos jovens. Às vezes, o pai acha que é besteira, mas não é. A criança começa ali a se automutilar, se automutilar, procure um especialista. E é por isso que esse projeto vem subindo. Não necessariamente a pessoa que está em depressão pode estar passando por esse problema. Às vezes, as pessoas não têm nem depressão e estão passando por esse problema. Mesmo sendo a depressão responsável pela grande maioria dos casos. E é algo tão complexo, gente, que depois, quando você começa a observar, que o sintoma até de uma depressão nem sempre é a tristeza. Eu assisti um vídeo onde pediram para atores, olha, você está com depressão, faz o papel. E todos os atores ali, estou triste, não sei para onde vai minha vida, o que eu vou fazer. E ali estava assistindo um profissional dizendo que a depressão não é só tristeza. Muitas das vezes, você não consegue nem identificar. E é por isso que não adianta só a boa vontade. Eu vejo muita gente diante desse tema que vem gerando comoção, principalmente na nossa cidade, abrindo workshops, querendo ajudar. Tomem cuidado, gente, que às vezes a boa vontade pode ajudar, mas pode também atrapalhar. Sim, nós precisamos de profissionais, e digo mais, não é somente um psicólogo, é um psiquiatra. pessoas especialistas na área da questão do suicídio. E, nesse caso, principalmente na rede pública. Isso que vem trazendo o nosso projeto de lei. A rede pública está no alcance da maioria da população, tanto na área de saúde, quanto na área de educação. Nós temos que pegar os profissionais, não só tratem as pessoas, porque tem dois problemas aí na questão do suicídio. Tem aquele que a gente identificou e está tratando, e tem aquele que a gente ainda não identificou. Então, nós temos que ter profissionais para identificar, olha, essa pessoa está indo para esse caminho. E a gente puder fazer um trabalho, um bem com anterioridade. Com relação à saúde, desde 2014, eu não sei se todos sabem, eu só fiquei sabendo depois que eu fui estudar o assunto, desde 2014, é obrigatório os profissionais da saúde a informarem ao Ministério da Saúde pessoas que tentaram suicídio. Aí fica aqui a minha pergunta. Será que nós temos profissionais capacitados ou profissionais que estão se inteirando, ou o poder público está se inteirando nessa questão e investindo nesses profissionais, para que pessoas, quando chegam no HGJ ou num posto de saúde, aqueles profissionais consigam identificar que aquilo ali foi uma tentativa de suicídio? Que não foi um tombo, que não foi simples um acidente? Com relação também no dia a dia das escolas, um psicólogo escolar é essencial e importantíssimo, e até a capacitação básica dos professores para identificar ali no comportamento do dia a dia daquele aluno e encaminhar para os responsáveis, para as pessoas e para os técnicos. Bem, eu venho trazendo esse projeto de lei para que ele sirva como uma conexão entre as pessoas com problema, os amigos, os familiares, com profissionais especializados que possam identificar sinais e comportamentos e, através dele, poder prevenir e cuidar dessas pessoas. Gente, pessoas que pensam em suicídios não são loucas, não são fracas e não são covardes. Elas estão passando por problemas e elas precisam de ajuda. Então, eu quero dizer para vocês que estão passando por esses problemas, gente, vocês que estão aqui escutando, que nada na vida é intolerável, insuportável ou interminável quando você tem alguém querendo te escutar, te entender e te ajudar. A intenção desse projeto é que jamais uma pessoa que precise da ajuda fique sozinha e, por esse motivo, eu venho pedindo regime de urgência no projeto, deixando claro que eu não estou gerando gastos à Prefeitura e qualquer tipo de problema que tenha. Estou aqui disposto para a gente corrigir nas comissões porque esse projeto está acima de qualquer coisa. Eu quero simplesmente que a gente use os profissionais da nossa rede, qualifique os profissionais da nossa rede e use os recursos específicos que o caso já requer e que já vem no orçamento da Prefeitura. Bem, vamos para deixar claro aqui e para você que se enquadra nesse tema que acabamos de tratar, que tudo na vida, tudo que nós passamos na vida, aquele problema, aquela situação que a gente está ali no nosso dia a dia, dentro da nossa cabeça, nas nossas vidas, deve nos moldar para sermos uma pessoa melhor no futuro e não a gente usar o problema para gerar mais problema. E esse projeto de lei está aqui para estender a mão para vocês e que, como eu volto a dizer, a gente muitas das vezes acha que isso acontece na vida dos outros e não. Aqui a maioria das pessoas tem uma família, tem seus filhos, isso pode acontecer e pode até, inclusive, estar acontecendo nesse exato momento dentro da nossa casa. E é por isso que a gente precisa de profissionais capacitados para poder identificar. Deixar bem claro para vocês que estão passando por isso, vocês não estão sozinhos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, fiquem com Deus. com a palavra o vereador Camus. Bom dia a todos, bom dia a presidente, a mesa, vereadores, a plenária, os amigos que nos assistem em suas casas. Primeiro, agradecer a Deus, estamos voltando para os trabalhos, mas esse recesso nós não paramos, continuamos na rua fazendo o que é de nossa obrigação, que é tentar, junto com o executivo, trazer melhorias para o nosso município em todas as áreas. viemos hoje da banqueta, agradecer primeiro a Deus, ao Fernando Jordão, a essa casa, a vereadora Jane, pela iniciativa, a visão, que todos os vereadores têm de trazer melhoria para dentro de todo o nosso município. E fizemos lá uma vistoria dos novos postos de saúde que vai sair lá no condomínio da banqueta, parabéns ao executivo, e a essa casa que tem apoiado aí o nosso prefeito, para que a gente consigamos juntos realizar esses projetos que vai trazer benefício para todo o nosso município e aquela população ali próxima aos prédios que vão ser atendidos com muito mais atenção e carinho. Vai sair creche, vai sair lá posto de saúde, vai ajudar muito. Fazer também um agradecimento a um parceiro que é vereador no município próximo, o Jairo, que é do nosso partido, do Jari, que é do PSB, e esses dias eu indo para a Volta Redonda, eu sempre estou indo para lá, tenho um parente lá, e estava uma buraquira lá na estrada que faz o Roma, todo mundo conhece, e agradecer a ele lá pela indicação, pedi um tapa-buraco lá, saiu, ele é muito amigo nosso, tem nos ajudado bastante lá. É parceiro de partido, e isso é importante para a gente. É um município ligando com o outro, não é verdade? E falar aqui das nossas proposituras, essa gestão agora que finalizamos, foi 148 indicações que eu fiz aí dentro do município, e diversas delas já estão saindo, já saíram, estão em andamento, o prefeito tem trabalhado muito. Como eu sempre falo, só não vê quem não quer. Falar aqui das minhas indicações, que é importantíssimo. Estou fazendo aí a... fazendo essa consideração aqui da medalha mérito João Arquimestre da Silva, ao senhor Paulo César Gama, que é uma pessoa próxima, uma pessoa que trabalhou desde muito tempo, desde se eu não me engano, da década de 80, lá na Brasfels, um camarada que acompanhou quando ainda era Verome, começou na escolinha, tem aí um histórico muito legal na Brasfels e merece realmente essa medalha. Agora, falar das minhas indicações. Indico ao prefeito a construção de uma rampa de acesso de cadeirante na calçada localizada lá na rua Balexau Armando de Carvalho Jordão, no bairro lá do Morro do Carmo. O pessoal lá precisa muito desse apoio, ali também tem diversas pessoas com dificuldade de mobilidade, de cadeirante, e com certeza o nosso prefeito executivo junto aí com o serviço público vai estar atendendo esse pedido de grande necessidade. Indico também aqui ao prefeito municipal a colocação de faixa de pedestre na rua Balexau Armando lá de Carvalho Jordão também lá no bairro do Morro do Carmo. Indico também ao prefeito municipal a construção de lixeira de concreto lá na rua Jequitibá no bairro da Serra d'Água e ao prefeito municipal também a complementação de manilhamento localizado na rua das Palmeiras bairro Serra d'Água o pessoal lá está precisando muito. E também indico ao prefeito municipal a troca de todo o sistema de manilhamento ali na rua Itaperuna no bairro de Apuíba onde eu moro que ali no período de chuva a gente tem tido muita dificuldade como a gente está fazendo um bom trabalho também ali no areal e vai se fazer também na Japuíba e pedir também ali que seja feito esse trabalho os comerciantes eles sofrem muito no período de chuva e falar com o amigo nobre vereador José Augusto que felizmente há pouco tempo nesse recesso passamos aí uma questão sobre suicídio uma pessoa próxima a mim que até parente de um assessor meu cometeu esse ato a gente não quer isso e com certeza é muito importante apoio o seu projeto a gente vem há tempo trabalhando eu como comissão de saúde a gente a saúde ela é ela é diversificada em diversas áreas essa área também a gente tenta ajudar talvez tem muitas pessoas que não sabem esse esse sentimento é uma coisa que realmente é uma doença a pessoa adquire vai daqui a pouco não tem jeito e de repente toma mas tem uma já um projeto em andamento que tem pessoas que auxilia o número é 188 que é o centro de valorização da vida sei que é difícil na hora que a pessoa está querendo se matar ela vai ligar mas é importante é importante que a gente se atente a isso porque às vezes dá para se perceber esse tipo de situação e intervir de alguma maneira agradecer aí a presença dos nossos assessores que estão sempre participando amiga Marta outros amigos que tiveram aqui isso é muito importante para que as pessoas fiquem participando do nosso trabalho principalmente dos assessores e levam o bairro os trabalhos que tem que tem sido executado pelo executivo e as nossas indicações para ajudar todos que precisam uma uma boa tarde um abraço para todos fiquem com Deus vereadora Tite um abraço um abraço Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, nobres vereadores. Espera aí, deixa eu me arrumar aqui. Boa tarde? Eu não almocei ainda, mas que seja boa tarde, não tem problema. Bom, a todos que estão no plenário, muito bom dia. Nosso primeiro dia, nosso retorno após o recesso. As pessoas colocaram como se nós estivéssemos de férias e eu consegui tirar um dia de férias. Um dia eu tirei. Acredito que tenha sido assim com quase todos. Porque a gente não para, não é assim, presidente? Não é assim, Timóteo? O recesso é aqui, a gente acaba trabalhando mais, visitando as comunidades. Dá um bom dia para a minha amiga Gabi Catão, que está ali, veio visitar a gente hoje. E vamos lá, vou falar um pouquinho das nossas indicações. A minha indicação número 2.327, ela pede a redução na alíquota de cobrança de multa no caso do pagamento em atraso do IPTU. E a minha indicação número 2.328 pede a redução na alíquota da multa no caso do ISS. O que acontece? Lamentavelmente, hoje, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, o certo é errado e o errado é certo. Ou seja, quem paga as suas contas em dia não é beneficiado praticamente em nada. Aí, aquele que está atrasado, ele sempre é beneficiado. Então, a gente está tentando inverter esses valores. Por quê? Se eu estiver doente e estiver com o meu IPTU atrasado e perder o prazo, na hora que eu for pagar o IPTU, eu já tenho 35% de multa. Isso está errado. Na escola, no condomínio, são 2%, 3%. Então, fazer com que o povo possa pagar, possa contribuir junto ao município. O município vai arrecadar mais e não vai ficar esperando a próxima anistia. Porque é normal hoje, no meio das pessoas, o comunicado... Ah, eu estou esperando a próxima anistia para pagar o meu ISS. Estou esperando a próxima anistia para pagar o meu IPTU. Não, se a gente tiver essa redução, tanto na alíquota do IPTU, quanto o ISS, da multa, a gente não vai precisar ficar guardando a anistia e vai poder pagar a qualquer momento. Isso a gente sabe muito bem que Angra viveu de construção naval, Angra viveu de construção civil. Hoje, ninguém está com dinheiro no bolso para sair pagando a multa enorme, como já foi no passado. Então, já conversei com o secretário de Fazenda. Com certeza, a mensagem vai estar chegando aí. Ele entendeu esse posicionamento. Todos estão reduzindo, os condomínios, as escolas, os cursos. Quando você vai pagar, já não é mais aquela multa de 20%, multa de 15%, 2%, 3%, mais uma mora. Então, isso aí a gente está pedindo. E a minha indicação número 2.271, eu peço a aquisição de um novo aparelho de raio-x para o HGJ. Hoje, fiquei até satisfeita que quando cheguei, que eu vi a resposta, a gente recentemente fez a solicitação de um aparelho para cirurgias em videolaparoscopia e fez também uma solicitação de uma torre de endoscopia. E ambos já estão sendo providenciados. Então, agora a gente sabe que, por muitas vezes, a demanda de raio-x é muito grande. Então, nós estamos pedindo um novo aparelho de raio-x, mais moderno e mais eficaz para o HGJ. Aproveitar o ensejo para parabenizar o Faria, que é uma pessoa extremamente atenciosa, educada. Ontem eu estive lá para saber em que pé estavam essas solicitações nossas. E ele estava atendendo a dona Maria, uma senhorinha de 80 anos, com amor, com carinho. Ele atende a todas as pessoas que chegam naquele hospital. Isso ninguém pode falar. Ele tem um compromisso, ele tem a responsabilidade, ele chega cedo, ele sai tarde. Então, meus parabéns, seu Faria. Muitíssimo obrigada por atender a população de Angra como se deve, educadamente e bem. Meu muito bom dia e estamos de volta. Obrigada. Obrigada. Vereador Timóteo. Eu tenho que pedir regime de urgência para os meus requerimentos. Número... Ih, perdi tudo. 277. 276, regime de urgência simples. São só esses dois. Pronto. Vereador Timóteo, por gentileza. Bom, gente, bom dia a todos. Como a Tite falou, recesso é só uma coisa que é... Isso aí é lei, né? Já foi criado aí, mas... Por exemplo, a maioria... A maioria não, todos os vereadores não pararam. Eu mesmo faço até alguns vídeos e mostro algumas coisas. Um desses vídeos aí, com uma indicação de um bebedouro, com uma besteira, para quem acha, né? Mas, para quem precisa, não é, por exemplo. É uma coisa legal. Eu fiz um bebedouro, eu ganhei, assim... Ganhamos de um comerciante e foi instalado pela prefeitura. Então, houve uma parceria, porque se a prefeitura também não ajudasse, seria difícil. Então, foi instalado um bebedouro público na entrada do bairro Perequê. E já, eu fiz essa propaganda, né? Esse vídeo, já apareceu outro doando, né? O outro comerciante, vamos colocar em outra área, no Parque Mambucaba. No Frade também apareceu uma pessoa, um empresário também querendo doar. Outro bebedouro. Então, assim, é uma ideia legal para a gente fazer na cidade. Eu acho que cada bairro, né? Que tem bairro que já é uma cidade, praticamente. Pelo menos nos locais onde concentra as pessoas que vão pegar seu ônibus, né? É muito ruim a pessoa utilizar um banheiro, pedir um comerciante para usar um banheiro. Ou, às vezes, não tem dois reais. Ah, mas não tem dois reais. Não tem. Para tomar uma água. Qual o problema? Uma coisa tão barata. Então, vai aí a ideia, não é só para os comerciantes, até a prefeitura. E instalar, porque as grandes cidades mais desenvolvidas, tem cidade aí que você vai e tem bebedouro público, pô. Você bebe uma agunha gelada, tem um banheiro público. Não é só no centro de Angra, não, que tem que ter um banheiro público. Nos bairros também, porque as pessoas, às vezes, querem utilizar o banheiro e ficam com vergonha. Estar num ponto de ônibus, dar um revertério, pedir um comerciante para poder usar o banheiro e não consumir, fica com vergonha. Então, vai aí a ideia aí para o poder público, né? Já está construindo bastante ponto de ônibus. Aproveita, põe ao lado, em alguns bairros aí, um banheirinho, uma água, se puder. Bota até abrigado no ponto, pô. E as pessoas, né, ajudarem a não deixar depredar. Quem estiver por perto, ver alguém sacaneando, não deixar. Ô, meu irmão, isso é para a gente, porque é para a população. Então, vai aí o, 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 né, a ideia, dizer que algumas pessoas também, é, que criticam, né? Ah, isso aí, a prefeitura, que ganha dois bilhões, é que tem que botar. Se o empresário quer doar, qual o problema nisso? Esse dinheiro, que já se economizou no bebedouro também, já ajuda em outra área. Já ajuda na saúde, já ajuda mais na educação, correto? Então, é isso. Esse, esse foi uma indicação bacana, que vai aí, e não é só minha, não. Isso aí, eu não, eu não criei nada. Isso aí, eu vim em algum lugar, conseguimos e coloquei. Então, quem quiser fazer também, não vou estar aqui, ah, está me imitando. Não, isso é bom, pô. O vereador também quiser correr atrás no seu bairro e colocar, é um ganho, pô. Para a população dele mesmo, que votou nele, que ajudou ele. Isso é legal, entendeu? Então, está aí. Essa é uma das indicações que eu fiz, né, e que deu certo. E o ponto base da polícia, também é legal, tá? Assim, os vereadores, se quiser fazer, não vou ficar me lindrado, isso é bacana. Você delimita uma área, né, a gente ganha território. Está lá, a polícia militar, a viatura para para o 10 minutos, está dando certo, não pera aí que... Eu já vou fazer lá no Campo da Gringa. Eu vou, não, fazer, não. O vereador indica, né, mas se a prefeitura estiver com dificuldade, né, que lá no bairro, lá, está começando a ter dificuldade, né, o regional precisa de 30 sacos de cimento, só mandam 5. Mas não tem problema, só quero que a região, o serviço público autorize a obra. Eu consigo material com os comerciantes, que eles ajudam. Lá no bairro, lá, os comerciantes se propõem a ajudar. Isso é bom para todo mundo. Então, se tiver alguma dificuldade com cimento aí, o poder público, pode liberar a obra. Eu só preciso disso. Já pedi ao prefeito, já informei ao Ferretti, já falei com o Douglas, que é o secretário de Segurança, mas eu quero isso para ontem. Eu gosto de ver a coisa acontecer. Então, vamos fazer lá no Campo da Gringa, que é um local problemático. Recentemente, mataram um garoto lá. Ah, tinha um garoto não, né? Assim, as falas é que eram envolvidos. Eu não posso provar, mas mataram uma pessoa lá. E aí poderia balear alguém que estivesse no ponto de ônibus. Não é nem a questão se eles estão envolvidos, se estão morrendo, que se dane. O problema é uma bala daquela pegar no inocente. Então, ali já vai evitar um pouco esse tipo de coisa. Já vai afastar um pouco isso aí. Então, os bairros também, os vereadores, quem quiser, cara, pô, pelo amor de Deus, façam isso, corra atrás com os comerciantes aí, já que a prefeitura, às vezes, não tem dinheiro, é legal. Porque dá mais uma sensação de segurança para o bairro, né? Então, está aí a ideia, o bebedouro, entendeu? Então, quem quiser fazer, não se preocupe, que eu não vou para a rede social. Aí, está me imitando? Não, isso é bom, pô. A gente tem que unir força. Os vereadores do Rio sempre são reeleitos. Porque não tem essa picuinha, essas guerras, essas brigas. Para que briga? Cada um ajuda o outro, pô. E ajuda a população que botou a gente aqui. Então, a gente tem que fazer isso, né? E agradecer também ao governador. Dei muita pancada nele, dei mesmo, né? Mas ele está cumprindo a palavra dele. Já vieram 81 policiais. Não sei se o senhor já notaram, a gente tem mais viatura na rua. Está tendo mais viatura. A violência diminuiu, ainda não está como a gente quer. Mas diminuiu bastante, só falta entrar, né? Em algumas comunidades tem que entrar. O frade, isso acaba comigo. Vê aquela viatura parada ali. Porra, aquela Portugal ali, uns pela saco ali. Duas viaturas, bota eles para correr, pô. Pelo amor de Deus, pô. Entendeu? Aí até agora vi um... Eu estava vendo um WhatsApp até de risada. Um PM bigodudo, né? Cara de mal. Aí o cara falou assim, isso que é polícia. Bigodudo, cara de mal. Agora só tem Nutella, bombadinho, cabelinho penteadinho. Eu estou com saudade daqueles PM bigodudos. Até o cara... As polícias passam até fedendo. Mas intimida. Bota para quebrar em cima da vagabundagem. Estamos precisando de policiais com culhão roxo. E precisamos também que o comandante autorize. Porque se também não autorizar, não adianta. Então parar dentro ali no frade, uma viatura parada ali, para mim, eu fico assim, aquilo acaba comigo. Até com o policial que está ali, coitado. Porque não é ele. Ele tem que ter ordem do comandante. Porra, entra com aquela viatura na Portugal. Anda, vai na jaqueira. Só tem bundão naquilo ali, rapaz. Só tem bundão. E aí ficam... Os caras estão aqui, estão aí, nada. Tudo frouxo. Lá no parque Mambucaba melhorou muito. A questão da segurança lá. As viaturas estão rodando direto. Só tomando porrada. Quem quer ficar no tráfego, vai pagar para ver. Quem quiser pagar para ver, vai entrar. Então tem que parabenizar os policiais. Porque aí é muito fácil. Vai entrevista lá no batalhão. Comandante, parabéns. Parabéns não, pô. Ele está de bunda sentada lá, pô. Parabéns para o cabo, para o sargento, para o subtenente. Que está lá, que sobe o morro, troca tiro, bota a vida dele em risco. Eles é que tem que tomar o parabéns. Entendeu? Agora, lógico, temos um comandante, né? Ele tem que só fazer a parte dele. Não ficar pensando só em ser promovido. Isso não vai levar a lugar nenhum. A gente precisa de... Que continue. Está ficando bom. Mas pode melhorar. Então é isso que eu quero aqui. É o meu desejo. Também na questão do meio ambiente. Eu estou vendo muito desmatamento aí, hein? Eu estou passando aí. Condomínio para lá, condomínio para cá. Cadê o Mário do meio ambiente? Eu já estive duas vezes lá para conversar com ele. Não está lá. Vou fazer um requerimento. E espero que os colegas assinem aqui para saber quais os dias que o Mário trabalha. Porque eu vou lá e não encontro. Para questionar algumas coisas. O vereador não foi feito para fiscalizar? Não estou achando o Mário do meio ambiente. Prefeito? O seu secretário não para lá. Vou fazer um requerimento com os vereadores para estar cobrando isso. Qual o dia que eu vou... Ele tem que me dar os dias que ele trabalha. Está bom? O mais, né? O mais da questão da saúde. O Zé está correto. Ele é vereador. Ele tem que cobrar. Ele tem que saber o que está bom e o que está errado. Não precisamos abrir uma CPI. Chama os caras aqui. CPI dá um trabalho danado, uma enrolação. Então, o melhor, Zé, chama, questiona aqui. Você vai fazer as perguntas. Legal. Tem que fazer isso mesmo. Ué, você foi vereador pela população. Eu fui. Até eu quero fazer algumas perguntas, sim. Então, não tem nada de mais. Vereador tem, sim, que... Agora mesmo, no módulo 4, estão lá falando que o médico está cagando mole. Já me ligaram aqui. Vou passar lá. Vou perguntar todo mundo no módulo 4 lá no Perequê. Entendeu? O que está havendo? E aí tem essa mania de não querer dar explicação para o vereador. Então, quero deixar claro. Qualquer órgão tem que atender o vereador, tá? E passar a explicação, sim. Senão, vai prestar a explicação aqui. Vai ser inquirido aqui. Não é melhor falar o que está acontecendo do que ser chamado aqui e passar vergonha aqui? Então, essa é a função do vereador. Vamos parar com essa palhaçada, tá? O vereador foi feito para isso. Se o vereador for lá, tem que dar a explicação. Ou então vai sentar o rabo aqui para explicar aqui. Tá bom? Obrigado. Dê as minhas palavras. Vereadora Luciana Valverde, por gentileza. Bom dia. Bom dia. Bom dia, plenário. Bom dia, vereadores. Bom dia, população que nos assiste em suas casas. Antes que eu me esqueça, pedi regime de urgência simples para o PL 31 de 2019 do vereador Flavinho. E para todos os projetos de decreto legislativos já lidos no expediente também. Especial. Especial. Regime de urgência especial para os decretos legislativos. E, antes de entrar aqui para falar um pouquinho sobre as nossas ações durante esse período, eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial a esse momento que eu fiquei afastada por conta do nascimento do meu filho, à minha equipe, ao meu gabinete, aos meus assessores, às pessoas que entendem o nosso trabalho, que fazem parte do nosso grupo e que querem ver o nosso nome crescer junto com a nossa cidade. Então, eu quero muito agradecer aos meus assessores, muito obrigada a todos vocês. Eu não vou dizer nome para não ser injusta, porque foram todos que lutaram pelo nosso nome nesse momento muito pessoal meu, com a chegada do meu filho. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês pela ajuda, que vocês mantiveram o nosso nome sempre em cima. Bom, e eu quero falar sobre o projeto de lei do Zé, conforme eu já falei para ele lá embaixo. Eu vou tornar a falar. É um projeto que, ao meu ver, é muito importante, porque a gente está vendo os altos índices de suicídios que estão acontecendo. Depressão, muitas pessoas falam que é coisa de... Não existe depressão, isso é... Isso não existe depressão, isso aí é coisa da cabeça da pessoa, frescura. Não, não é. A depressão, ela existe, a depressão, ela mata e as pessoas estão tirando as suas vidas por conta da depressão. Então, eu vejo, às vezes, no Facebook, eu fico muito preocupada das pessoas falando assim, eu não quero mais viver, eu não aceito mais essa vida, eu já passo do meu tempo, me leva, meu Deus. Então, assim, que as pessoas tenham um cuidado especial, realmente, pelo amigo, pelo parente, que a gente sente ver, para a gente que a gente estenda a mão para a pessoa, porque, realmente... E aí, eu vou fazer um pedido aqui ao novo secretário de Saúde, Rodrigo Muckele. A gente sabe da nossa deficiência com relação aos psiquiatras. Então, que a gente faça um investimento aí na área de psiquiatria, porque a Angra está precisando, a gente está vendo quantas pessoas estão tirando as nossas vidas por conta da depressão. Então, eu faço um pedido ao Muckele, eu tenho certeza que ele vai olhar com muito carinho com relação a isso, vai levar o prefeito, para que a gente tenha a parte de psiquiatria aí completa, que a gente possa ajudar as pessoas a saírem desse momento tão difícil da vida delas. Então, parabéns, Zé. A gente conversou lá embaixo, Zé. A gente só tem que ajustar uma questão, acho que você vai pedir regime de agência simples, já pediu? Então, é só uma questão de dotação, porque a gente tem a saúde mental, ela é incluída lá. E parabéns, novamente, pelo projeto, porque eu vou ficar muito feliz de aprovação dele. E vou falar aqui também sobre os torneios. A Tite que gosta de falar sobre isso, não é, Tite? Sobre as festas, a Tite é muito festeira. Mas eu vou falar aqui sobre o torneio que vai haver dos quadrilheiros, porque eu sou madrinha da Dito Pérez, não é novidade para ninguém. Gosto muito da quadrilha, é uma quadrilha que a minha família faz parte dela. Então, a Dito Pérez. E a gente vai ter, nesse final de semana, a gente vai ter o torneio, a disputa municipal. E, no próximo, que é o dia 9, 10, 11, é um torneio interestadual e é promovido pela Dito Pérez. É a Dito Pérez que promove. E a gente vai ter 15 quadrilhas, já tem 15 quadrilhas escritas do Rio, Minas e São Paulo. É uma festa linda, que a gente ativa a cultura, que as famílias estão presentes para ver a dança. Eu adoro assistir, eu não pude ir no Arraiá da Cidade, mas eu vou estar presente nesses dois. Nem que seja um diazinho, eu vou estar presente para a gente ver e até mesmo valorizar a nossa cultura. E deixar os parabéns ao seu cunhado, Enio Valverde, que sempre à frente... Eu acho que a pessoa mais empolgada que tem com quadrilhas juninas hoje é o Enio. Não deixar registrado aqui, porque ele está de parabéns, que ele conduz de belíssima forma. Todas as quadrilhas são maravilhosas, mas eu sei que a mãozinha dele dá um quê a mais. Obrigada, Tite. Realmente, o Enio é um lutador da quadrilha. Ele é presidente da Associação dos Quadrilheiros. Ele luta para não deixar a nossa cultura morrer. Ele luta, então, realmente, parabéns, Enio. Eu vou falar também... Ontem eu conversei com o secretário Alain, sobre umas três questões que eu tenho cobrado muito ele e ele me passou umas datas. Então, eu vou passar aqui para as pessoas dos bairros para ter ciente. Até porque eu tenho indicações lá, a vereadora Jane também tem, né, Jane? Lá no Pontal. Então, avisar a população do Pontal que a ordem de serviço para pavimentação vai sair daqui a 15 dias. Então, daqui a 15 dias vai começar a pavimentação naquelas ruas lá do Pontal. A drenagem ali na Praia da Ribeira está finalizando a ordem de serviço, né? E as lâmpadas de LED também já finalizaram. Ele vai estar encaminhando também para pôr as LEDs lá nas ruas principais da Ribeira. E eu vou fazer aqui, acompanhar um pouquinho aqui o Timóteo, tá? E vou pedir ao secretário Mário, né, que agora, ó, é, você acha ele, né, sobre o Instituto, do Instituto, para que a gente, quando a gente aprovou uma lei aqui, encabeçada até mesmo pelo vereador Claudinho, e entre elas tinha alguns requisitos para serem cumpridos, né? Então, é muito fácil trazer a lei para essa casa, a gente aprovar e o Executivo depois deixar de fazer a sua parte. Então, eu peço ao secretário Mário que faça a sua parte, que fiscalize a área, porque a gente botou metas ali para não haver novas invasões, né, e realmente continua a invadir. E eu tenho feito essas reclamações diretamente ao Mário e ele não tem posição nenhuma. Ele não tem posição. Ele fala que está vendo, não está vendo nada, que eu sei que não está, porque eu estou acompanhando. Vereador, só um minuto. Inclusive, ali na Serra d'Água, pessoas que têm residência há muitos anos, aí a covardia ele faz. Vai lá, manda derrubar, às vezes casa com coisa dentro. As pessoas estavam reclamando na Serra d'Água. Então, quer dizer, é dois pesos, duas medidas? Para pessoas que têm uma condição melhor, deixa, libera, e para o pobre que derruba? Está errado isso aí, pô. Tem que ser igual para todos. Existe só um peso, né, pelo menos pela minha parte, acredito que eu disse também, que existe só um peso. Então, a gente vai estar pedindo aqui ao secretário que fiscalize, né, porque demolir a casa das pessoas é muito fácil, mas o ato de fiscalização é do executivo, não deixe construir, porque aí depois vai lá e tira a moradia, que é tão dolorida a pessoa. A pessoa põe sonhos ali, não é somente uma casa, são sonhos das pessoas. Então, assim, não pode, então, que a fiscalização entre. E não deixe primeiro construir para depois ir lá e demolir, tá bom? Eu acho que não vou ter mais tempo, não posso falar mais, né? Eu queria só agradecer ao serviço público, né, pelas nossas ações que foram feitas nesse período, que foi a obra na ponte lá do Zungu, a manilha no Belém, a alambrada ali no Santo Antônio, a caixa d'água que a gente vai entregar agora, o posto, o salão e a quadra só não foram entregues, porque teve um alagamento lá. Infelizmente, o marmão subiu para pegar a pipa, quebrou a telha toda, alagou toda a obra que foi feita ali na prefeitura. Então, a gente está tendo que refazer algumas coisas, né? Sapinha Tuba 3 também, que era um pedido nosso há muito tempo, o posto. E eu quero aqui agradecer a NET, né? Tem um pedido da vereadora Jani lá na Ponta Leste, né? E eu quero agradecer a Juliette, que fez a intermediação lá na NET, ao Ari, que é na área de venda, ao Tiago, que é gerente comercial, o William, que é um morador, que lutou muito por isso também, a minha assessora Jani, desculpa, Jani, a minha assessora Sandra, que lutou muito também para levar a parte da NET para lá, que a gente não tinha, teve a cabo. Então, eu quero agradecer a todos aí que me ajudaram nesse período que eu tive de licença, tá bom, gente? Eu fico por aqui. Bom dia a todos. Fiquem todos com Deus. Vereador Léo, por gentileza. Boa tarde, vereadores, vereadoras e vereadores, pessoal da plenária, pessoal que nos assistem às suas residências. Eu queria começar, na verdade, hoje dando um salve aí a toda a nação rubro-negra pela classificação ontem, né? A gente sabe que o futebol está na vida de todos, como a política também. Então, quero deixar um salve aí a todos os flamenguistas. Quero registrar também, pela manhã, a visita à banqueta, onde o nosso prefeito Fernando Jordão deu início às obras de um colégio, a uma creche e um posto de saúde lá dentro, onde ficam os prédios. E quero ressaltar aqui, então, uma indicação da vereadora Jani. Ele me fez o convite, estive presente. Isso mostra que essa casa está trabalhando. E parabéns, Jani, pela sua iniciativa lá de estar olhando com carinho para aquelas pessoas lá que estão tão precisando desse carinho nesse momento. Quero agradecer o serviço público. Também começamos a reforma lá na Caputera, do Colégio da Caputera. Uma indicação do nosso gabinete, uma briga nossa. E já começou também os trabalhos serem feitos lá. Então, quero aqui aproveitar e agradecer o serviço público. Quero aproveitar e agradecer o serviço público também o recapinhamento lá do Morro da Glória 1. O serviço foi feito, um pedido no nosso gabinete. Quero deixar aqui um agradecimento ao nosso gabinete, que mesmo nesse recesso trabalhou incansavelmente, até dobrado pelos meses comuns. comum, mas foi diferente esse mês que teve esse recesso. Quero deixar aqui um abraço muito especial aos aniversariantes desse mês. Quero deixar aqui, Zé. Muita paz, muita saúde a você. Muita saúde, muita paz na sua vida, Alô. Que esse presente que o Papai Deus deu agora, que o Guia ia na sua vida. Que vocês consigam ter força e consigam realizar o sonho de vocês. Quero ressaltar aqui também o trabalho... Vereador Léo, segunda-feira tem o Flavinho, dia 20 tem a Jane, esse mês é de festas. Vou aproveitar aqui no seu discurso e vou pedir o regime de urgência simples, projeto de lei número 32. Está boa, Tito, está boa, está fiada. E para encerrar aqui a minha fala hoje, eu queria que está ressaltando o trabalho de um servidor. Ele é servidor porque ele foi concursado, ele não está aqui por indicação política só. Ele vem fazendo um trabalho árduo e foi lembrado. E nesse recesso eu tive o prazer de estar visitando um santuário em Anglos Reis, onde tem vários bichos sendo resgatados e levando para esse lugar. Um trabalho de excelência que está sendo feito pela essa ONG lá no Bracuí. Ressaltar o trabalho do nosso secretário de meio ambiente, Mário, fez uma ação também nesse mês no Bracuí sobre invasões. Eu acho que indiferente a que A ou B ou C tenha declarar ou fiscalizar, mas eu acho que a gente não pode submetir o que é de direito. O direito, a nossa casa, a nossa é fiscalizar. Então, eu acho que cada um tem o seu discurso, entendeu? Mas temos que dar o mérito também que tem gente trabalhando. E trabalhando sério por isso. E tenho certeza que essa pessoa, no nome do secretário Mário, faz tudo que está ao alcance dele para fazer que a nossa cidade realmente seja levada a sério e não seja feita como um banco de negócio. Então, eu fico aqui nessa tribuna para ressaltar o trabalho realizado pelo secretário e dizer que a fiscalização é parte dessa casa. E, sendo assim, todos nós vamos fiscalizar. Boa tarde a todos. Fico por aqui. Senhor presidente, por favor, só com relação ao que o vereador Léo Marmoraria citou, eu gostaria de também fazer um relato com relação ao que aconteceu no bairro do Cantagalo, onde estava tendo, sim, uma invasão lá de pessoas conhecidas, já chamadas de Cidade da Bíblia. E eu fiz a denúncia diretamente ao Mário e, com relação a essa denúncia, eu gostaria até de agradecer porque a equipe esteve no mesmo dia lá e, graças a Deus, paralisaram aquela invasão lá em Garatucaia. E gostaria também, senhor presidente, de solicitar regime de urgência para o ofício 206 do Simpismar. Claudinho, só porque foi uma fala que eu fiz ali, eu vi que os vereadores entraram em defesa, que é direito deles, o que eu estou falando não é questão pessoal com o Mário, não, porque eu nunca tive questão pessoal. eu tenho todas as conversas com ele no meu WhatsApp. Quantas vezes eu falei com ele para ele intervir, quantas vezes eu solicitei e, da penúltima vez que eu falei com ele sobre isso, ele tentou que tacar a culpa no fiscal. Para você ver, ele tacou uma responsabilidade que é dele para o fiscal. Então, assim, eu acho que essa casa, eu sou base, mas, se o secretário não está atendendo, não a demanda da Luciana, mas, sim, da comunidade, eu tenho que falar aqui. Então, como ele não estava, não está atendendo, como ele não está intervindo, eu vou falar aqui quantas vezes fosse necessário. E eu também, foi citado o meu nome, pelo vereador, eu quero deixar claro que também não tem nada pessoal. Simplesmente, ali todo mundo sabe que o Bracuí, o Ariró, tem umas áreas ali que não tem RGI, não tem nada. Então, quando querem fazer alguma coisa, o bambu foi lá, ah, vamos desapropriar aqui para fazer uma quadra. Quando eu falei para ele, vereador ou secretário, essa área aqui, tu não tem que desapropriar, que é igual a de todo mundo. As pessoas foram para lá e construíram. Vai desapropriar o que não tem RGI? A prefeitura pode? Inclusive, estão querendo derrubar até a própria regional, da Bracuí. Então, assim, deixaram fazer. Deixaram fazer. Houve falha dos secretários. Agora, quer derrubar? Eu acho isso aí em coerência. Não deixa. Vai fiscalizar, pô. Depois que constrói, aí quer fazer isso? Eu entendo até como uma forçação de barra nisso. Entendeu? Então, secretário, assim, não tenho nada contra ele, mas ele tem que fazer a parte dele. E fui lá no gabinete dele várias vezes tentar falar com ele e não consegui. Não consegui, pô. O secretário não tem que estar na sua sala? Fui lá três vezes e não consegui. Entendeu? Então, pô, fica complicado dessa forma. Tá bom? É isso, Claudinho. Como o seu nome pode estar... Presidente, seu presidente, só para até acalmar aqui, porque eu acho que é isso mesmo, a gente tem que discutir. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu grande amigo pastor Leonardo, que está aqui, para o El Neves e para o meu prefeito, Buiú, que está lá atrás. Tamo junto, hein, Buiú? Vereador Marquês Coelho. Depois é você, né? Pois não, pois não. Pois não. Presidente, só para deixar claro, na verdade, eu não estou fazendo defesa para o secretário A e o secretário B. Eles externaram aqui a situação que eles afligem de alguma maneira e eu só quis dizer que ele também trabalha. E como todo ser humano tem uns pontos falhos. E aí, cabe a essa casa para fiscalizar. Então, eu não estou apontando eles aqui o direito deles de fazer o que eles acham que deve ser feito. Não é esse meu dever. Só que tem que ressaltar que tem gente que trabalha nessa casa. Só isso. Ok. Vereador, Marquês Coelho, por favor. Senhoras e senhores, excelentíssimo, senhor presidente, amigos vereadores, vereadoras também aqui presentes. Quero aqui, quero aqui resistir a presença, né? Já foi registrado o meu amigo Buiu. Está sempre aí, né, Buiu? Em todas as festas, em todas as redes sociais, defendendo o seu lado. Está certo. Todos têm o direito. E você é mais um que tem o seu direito também. Meus amigos, presidentes da associação, que estão aqui presentes, sempre é importante. Meu amigo, pastor Leonardo. Meu amigo veterinário, que está ali no cantinho, quietinho. Veterinário, que está ali, faz um trabalho maravilhoso aí, junto com as amigas protetoras. Está ali, desde cedo, só analisando e olhando a sessão. É importante, é importante a população realmente comparecer aqui, nesse primeiro dia, do segundo período. Quero ressaltar aqui, o primeiro período, sobre a direção do nosso presidente, Claudinho, fez um trabalho maravilhoso, junto com todos os vereadores. Um presidente, que faz um trabalho, em conjunto com os amigos da casa. É importante, nós estamos agora, voltando para o primeiro dia, do segundo período, que Deus possa abençoar, todos os vereadores, nessa trajetória difícil, de ser político, nos dias atuais. Eu sempre digo, que as pessoas acham, que o político é bruxa, tem que queimar e botar fogo, não é isso. Às vezes, você está no seu trabalho, às vezes, você está, nos afazeres do dia a dia, a sua rua, recebe uma melhoria, a pessoa acha, que aquela melhoria, chegou ali, só porque querem fazer, não. Tem vereadores, tem assessores por trás, brigando, para que o poder público, possa olhar, e enxergar a sua rua. Às vezes, uma lâmpada de um campo, está queimada de um refletor, ninguém sabe. As pessoas querem jogar bola, querem passar por ali, querem ver a lâmpada acesa, mas não sabem que por trás, tem uma associação brigando, por trás, tem um presidente de associação, por trás, tem um político, tem um assessor, trazendo a indicação, cobrando, por isso que o político tem que, por isso que a população, tem que entender o papel do político. O político, o vereador, ele não faz a obra, mas ele transforma o pedido do morador nas indicações para que possamos estar aqui discutindo. E eu também aqui, vereador Timóteo, vereador Léo, eu quero aqui também dizer que a nossa cidade, Angra dos Reis, toda ela é ambiental. É lógico. Um lado é a montanha, outro lado é o mar. Se você for ver, você não tem um quilômetro de diferença da montanha para o mar. Então, todas as áreas aqui são quase todas ambientais. Eu acho que a prefeitura, com esse novo plano, tem que olhar essas áreas com o maior carinho, ter flexibilidade no olhar da fiscalização. Eu acho que nós temos que ter flexibilidade. O meu questionamento é o seguinte, eu não sou a favor de invasão, não. Não sou mesmo. Estão até acabando com a nossa natureza aqui. A Sapiatuba, quando foi feita, ela era um morro bonito. Deixaram, foi invadindo, 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 deixaram. Mas já, agora vai pegar o povo da Sapiatuba também e vai tirar? Um exemplo que eu estou dando. Não, porra. Então, o poder público tem que fazer a parte dela. Entendeu? Então, tem lugares aqui que a gente vê que, pelo amor de Deus, estão desmatando, estão conseguindo licença para fazer condomínios. Cheio de condomínios que estão sendo construídos aí. Pô, aí o pobre coitado que tem a sua casinha lá vai derrubar dele? Você é uma covardia. É só isso. Então, já construiu, não dá mais para derrubar. Eu acho que tem que flexibilizar a fiscalização. Tem que chamar o morador para conversar. O morador fez uma cava. Eu acho que a prefeitura tem que automaticamente mandar uma fiscalização lá e chamar para conversar o morador. Não chegar e demolir. Também não sou a favor. Porque eu trabalho na Defesa Civil, nós vistoriamos várias residências com problema. Depois que a Defesa Civil, ela não faz a fiscalização se o cara está cortando o barranco. Depois que foi feito, entrou no risco, a Defesa Civil vai acionada para olhar o que está acontecendo. Eu acho, sim, que dá para ter um entendimento, porque a cidade de Angra dos Reis é uma cidade, todas as áreas ambientais, exemplo, bairro Banqueta, até quatro anos atrás, você via, era proibido vender lotes. Hoje, pode parcelar o solo lá. Então, eu acho que a fiscalização, ela faz um trabalho bom, mas eu acho que podem fazer um trabalho mais em conjunto com a sociedade. Eu tenho um projeto, eu tenho, não, não pode. Não, estão vendendo, mas é assim, é o que eu te falo. Eu tenho um projeto na casa que é a engenharia pública, que é para dar orientação aos moradores, orientar os moradores que estão comprando em área de preservação, orientar os moradores a legalizar seu imóvel. Então, mas isso faz parte, né, e hoje eu quero apenas agradecer aos meus assessores também, que nos acompanharam no primeiro período, estamos voltando no segundo, para que possam trabalhar mais ainda, para que possam apresentar as indicações que o povo precisa e que essa casa possa se manter unida em defesa de uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado. Vereadora Jane Veiga. Boa tarde, seu presidente, vereadoras, vereadores, plenário, aos que nos assistem em suas residências. Primeiro, falar aqui, que outros vereadores já falaram, até, com relação ao recesso, né, o recesso é apenas de sessão, né, das sessões, porque a Câmara continua, os vereadores continuam trabalhando, os funcionários da casa, os assessores, até porque é um momento que a gente consegue ter um pouco mais de tempo para poder estar visitando os bairros, enfim, né, falando nisso, hoje, eu estive na parte da manhã com o prefeito, também tiveram presentes o vereador Camus e o Léo, estivemos com o prefeito caminhando lá na morada da banqueta, condomínio morada da banqueta, onde algumas obras já vão estar iniciando, né, a questão da creche vai ser feita dentro do condomínio, a escola, a creche vai atender cerca de 150 crianças, a escola, dentro do condomínio morada, o posto, o ESF, dentro do condomínio morada, né, com módulo 1, módulo 2, e também foi, o prefeito foi visitar, fomos lá ver a ampliação do posto, também na banqueta que fica do lado de fora do condomínio morada. Daí, gente, eu estou muito feliz, né, porque são todas indicações da minha, do nosso gabinete, a gente tem trabalhado bastante, é, vimos lá a necessidade, o prefeito está fazendo, vai estar iniciando essas obras, essas, esses equipamentos deveriam ter sido atendidos no governo passado em contrapartidas lá com a empresa que construiu o condomínio, isso não foi feito, e não adianta ficar chorando, não foi feito, o prefeito está agora fazendo, e logo o condomínio vai ser atendido ali nessas modalidades, né. Também dizer que eu estou muito feliz, estou vendo ali o veterinário Daniel, meu abraço, Daniel, muito querido, muito ativo na causa dos animais, é dizer aqui que no dia 26 desse mês, aconteceu a licitação para aquisição de um veículo castramóvel, que é a de minha indicação também, já uma das primeiras indicações minha, eu havia conversado também com a deputada federal, Soraya Santos, que enviou uma emenda para cá, para aquisição do castramóvel, e o prefeito Fernando Jordão, sensível à causa, fez a complementação da verba, e agora o castramóvel será construído segundo, conforme o conselho, as normas exigidas pelo Conselho de Medicina Veterinária. Dizer a todos os protetores, as pessoas que lutam pela causa, nós vamos estar acompanhando quando ficar pronto, como vai ser o atendimento, como o castramóvel vai percorrer os bairros, como será feito, eu estarei junto com vocês e com o bem-estar animal, que o castramóvel vem do bem-estar animal, vai ficar sob os cuidados do bem-estar animal da prefeitura, onde nós vamos estar atendendo essa demanda enorme que tem no nosso município. Eu fico muito feliz porque, pela primeira vez, o governo, um governo municipal aqui, através do Fernando Jordão, está tendo esse olhar a essa causa tão nobre. Dizer também que, nesse recesso, estivemos caminhando em diversos bairros, Belém, Pontal, como a amiga Luciana falou no Pontal, nós estamos aqui terminando a questão do manilhamento também da rua do canal, tem diversas pavimentações de ruas lá, da minha, da vereadora Luciana, de outros vereadores também, que vão começar daqui a pouco. No Belém, nós fizemos esse período aí, uma caminhada para visitar obras de indicação do nosso gabinete. então, eu quero aqui agradecer, primeiramente, ao prefeito municipal, porque ele é a autoridade máxima e que determina as ações aí para os secretários, agradecer as RAs, que tem nos ajudado muito, a do Belém, Enciada, Japuíba, enfim, a todas elas, e ao serviço público, pelo trabalho constante, com a equipe que tem feito pelo município todo. No mais, o meu boa tarde. Bom, rapidamente, aqui, eu vou... Só um momentinho, vereador Elin, importante, só para... Pode ir, pode se, aqui, se dirigir à tribuna. É só para parabenizar aqui, na verdade, todos os vereadores e as assessorias da maioria dos vereadores. Durante esse recesso, praticamente, eu encontrei com todos os vereadores na rua, trabalhando. Todos, praticamente. Encontrei com o Elin, em alguns lugares, Jean, Flavinho, Jane, José Augusto, Luciana, Tite, enfim, todo Timóteo, a gente caminhando aí, conversando com as pessoas. E quando a gente não via os vereadores, que a gente não pode estar no mesmo lugar no mesmo tempo, a gente encontrava os assessores, tão contrário do que algumas pessoas tentam mostrar de forma enganosa, é importante mostrar que os vereadores estavam trabalhando mesmo no recesso. Eu tenho certeza que daqui até o final do ano os vereadores vão continuar trabalhando, continuar fazendo o melhor pela nossa cidade, e que a população possa começar a observar mais, não ficar muito em cima da questão das redes sociais, que é importante também para a divulgação, mas observar de perto, infelizmente, algumas pessoas usam as redes sociais para divulgar coisas ruins, para divulgar coisas enganosas, e cada um possa, como o vereador é fiscal, de onde está sendo empregado o dinheiro público, que a população seja o fiscal dos vereadores. Tá bom? Eu quero parabenizar a todos os vereadores aqui, que eu presenciei muitos de vocês aí, nas ruas, em bairros diferentes, que o vereador não trabalha só pelo bairro onde ele mora, o vereador trabalha pelo município. Então, vereador Elinho, por gentileza. Aproveitar e encontro o vereador Elinho se dirigindo para também mandar um abraço ao Daniel, que é uma pessoa que, além de um excelente profissional, um excelente cidadão, uma pessoa com um coração maior do que ele. Muito grato pela sua presença aqui, amigo. Deram um nó aqui no microfone. Seu presidente, nobres vereadores, vereadora Jane, Luciano Valverde, Tite Brasil, minha assessoria que me acompanha, pastor Leonardo que está aí no plenário, sejam todos bem-vindos. Aquele que nos assiste em sua casa também, nós estamos iniciando hoje o segundo período legislativo de 2019, mas vários vereadores já falaram aqui que trabalhamos bastante nesse mês. É o mês que a gente tira mesmo para ficar visitando os bairros e caminhamos bastante. Todos os vereadores aí, os 14 vereadores estavam no bairro aí acompanhando as obras que o prefeito tem feito e fiscalizando o que é o nosso dever. Mas, antes de entrar em algumas falo aqui, eu queria pedir regime de urgência simples no projeto de lei de minha autoria número 30 barra 2019. E também não deixar, o vereador Léo falou aqui da nação rubro-negra que estamos felizes, não é isso, Flavinho? Hoje, não posso esquecer o nosso amigo Moraes que varou madrugada dando audiência para o nosso Flamengo e também o meu amigo Berg, meu assessor, que está sempre aqui, que é alvinegro, que foi eliminado ontem, a gente não pode deixar de estar lembrando isso aqui, o Botafogo ontem foi eliminado lá em Minas. A gente não pode deixar passar, não é? Então, eu queria aqui também fazer um breve comentário do presidente Bolsonaro quando ele fala que vai transformar Angra em Cancun. E aí, muitos zombam, Flavinho, muitos brincam, mas, pelo menos, o presidente está buscando mecanismo, fazendo algumas reuniões com alguns grupos e é importante, são conglomerados de países e digas de passagem já sinalizando, principalmente, aí, o Emirado dos Árabes, o Japão, o Israel, já com interesse aqui em Angra dos Reis, nessa nossa bacia aqui, na Ilha Grande, porque isso aqui chama atenção do mundo todo. Agora, nós temos um presidente que está levando isso e mostrando ele, porque o investimento no turismo é que nós precisamos, vereador Flavinho. Porque há décadas, há décadas, nós, aqui em Angra dos Reis, todos os governantes, sempre viveram o quê? E nós também, enquanto morador, enquanto sociedade de Angra dos Reis. eu entrei no estaleiro Verôme, na época, em 1983, sou empregado dele até hoje, graças a Deus. Então, nós sempre, sempre vivemos o quê? O comércio de Angra viveu do quê? Do estaleiro, da usina e do porto de Angra dos Reis. Hoje, o porto, infelizmente, está praticamente fechado. A Brasfels, hoje, que já gerou quase 15 mil emprego direto e indiretamente para a nossa cidade, isso aí significa quase 40 mil emprego, hoje está com 1.200 trabalhadores. Então, é uma perda muito grande, isso é um prejuízo muito grande, a Tite sabe disso, que vive também, viveu muito no comércio, conhece como é que é, é por isso que ela tem feito essa discussão com a gente e tem buscado, junto ao governo municipal, mecanismo para a gente resolver o problema da empregabilidade, da geração de emprego e renda e isso é bom, porque nós estamos nessa casa justamente para isso. Então, queria aqui falar sobre isso. Outra coisa que eu queria falar também, né, é de algumas ruas, principalmente, porque, infelizmente, muitos falam que o prefeito está preocupado com o centro da cidade. Isso aí, nós sabemos que é mentira. Isso aí não cola, porque nós estamos vendo, nós que vivemos em Angra dos Eis, nós que visitamos os bairros, nós estamos vendo obra de Garatucaia ao Parque Mambucaba. Principalmente, agora, estamos aí fazendo recapeamento e alguns asfaltos em 23 ruas da Nova Angra. Nova Angra não é centro da cidade. Não é centro da cidade. Certo? na Japuíba, em geral, nós estamos vendo obras em todos os lugares. Então, o governo está trabalhando no município de Angra dos Eis, não no centro da cidade. Então, temos aí, visto aí, a demarcação pela cidade, está ficando bonita a nossa cidade. E é para isso que nós trabalhamos, o legislativo, o executivo, para nós vermos a nossa cidade ficar bonita, não para receber só o turista. Porque quando a gente recebe o turista e apresenta a ela uma cidade bonita, é porque nós que moramos aqui vivemos numa cidade bonita. Então, está de parabéns o governo municipal, está fazendo algumas obras importantes para a nossa cidade, mas nós temos que buscar, junto ao executivo, já vou terminar, senhor presidente, nós temos que buscar, junto ao executivo, esta casa aqui, é justamente, é a geração de emprego e renda, porque o nosso município precisa, muito. Outra coisa aqui que eu queria fazer um breve comentário, porque eu também tenho um projeto de lei que fala sobre suicídio, eu dei entrada na casa em 2014, na legislatura passada, em 2015 foi votado e está nas comissões, vereador Zé Augusto, até hoje, se encontra até no gabinete do Canindé, desde o dia 29 de 11 de 2018. 2018. Então, são projetos, né, diferentes, algumas linhas, mas é importante, sabe por quê? Hoje, a doença do século é a depressão, é a doença do século, é o que nós estamos vendo, a discussão no mundo todo. Este mês que passou, nós vimos dois, dois jovens se suicidarem, começa com ansiedade e chega a depressão e aí nós temos que estar buscando mecanismo para poder fazer essa discussão na sociedade junto com o Executivo, junto com a Secretaria de Saúde, sim. Então, eu tenho um projeto, projeto de lei número 75 de 2014, é um projeto importante, vem de encontro com o projeto do vereador Zé Augusto e eu acho que é isso, a discussão é isso, nós temos que apresentar, fomos eleitos para isso, criar alguns projetos de lei que venham a beneficiar a nossa sociedade de Angra dos Reis. Fico por aqui, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente, tem para fazer uma parte aqui, por favor? Vereador Jean, pode encaminhar o vereador Zé Augusto para falar dessa forma. Vereador Elinho, esse projeto que estou apresentando hoje é com relação ao combate ao suicídio, que pega a depressão e outros. Vamos pegar isso da V. Exª, que é da depressão e vamos fazer, colocar para andar em paralelo, porque com certeza o nosso interesse e intenção é a mesma. vereador Zé Augusto. Vereador Jean, é que parece um pouco. não é a depressão. O dia é depressão. Vou falar mais uma coisa assim. senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plenária presente, a imprensa presente, cumprimentar ali meus amigos ali, o Diego, o Camorim, o Fabinho ali, que a gente chama de Fábio Maluquinho, meu parceiro, está no dia a dia com a gente. Senhor presidente, só fazer aqui um cumprimento a uma fala do vereador Elinho, que ele citou algumas obras que estão sendo feitas pelo governo, por todo o município, que é visível, é notável por toda a população e talvez por conta do tempo em ele seguir o que nós combinamos de cinco minutos, ele não conseguiu estar falando sobre a obra lá do campo do Camorim, não é, Diego? Uma obra que está sendo feita lá, um nivelamento do campo do Camorim, nossa excelência tem acompanhado, um campo que ele tinha desnível assim, de uma trave na outra, mais de um metro de desnível e de lateral, de uma lateral para a outra também quase mais um metro, então está sendo feito o nivelamento do campo do Camorim, um sistema de drenagem que talvez seja o melhor sistema de drenagem, vereador Timóteo, de todos os campos do município, tem mais de 300 metros cúbicos de brita, mais de 1.200 metros cúbicos de areia, então assim, se cria um transtorno porque para um pouco, para as atividades, mas a gente sabe que a obra se cria transtorno, mas que a gente vai poder colher fruto e vai ter ali um campo que vai beneficiar não só o Camorim, toda a região ali, o município inteiro, porque é um campo que tem tradição de alguns campeonatos que são famosos disputados ali e eu tenho a honra de dizer que eu participei daquilo ali no sentido de o Léo diz que ajudou com a baliza, mas no começo do governo a gente teve a oportunidade de fazer as emendas, eu e o vereador Elinho pudemos pegar em uma parceria com o prefeito Fernando Jordão e direcionar o que a gente tinha para aquele campo ali e que hoje está sendo feito, que está sendo também cobrado pelo vereador Claudinho, mas que de imediato nós fizemos a indicação da obra em parceria eu, o vereador Elinho e em parceria com o Fernando, que a gente sabe que o município vai ganhar a caquilha ali. Então, só para complementar a fala dele em relação às obras. Senhor presidente, eu queria fazer aqui na verdade um apelo ao governo, porque eu particularmente não consigo entender como que as pessoas aceitam uma situação que acontece, vão engolindo, o nome das pessoas vão sendo sujos e as coisas vão acontecendo. É cobrar água das pessoas por estimativa, gente. Isso está errado. essa pessoa tem uma casa e ela tem um terraço lá em cima que talvez tenha uma torneira ou não, ela paga 75 reais. Aí a outra que talvez gaste mais que não tem um terraço que fica o dia inteiro consumindo, gasta 23. Ou seja, olha a diferença de 23 para 75, tem até de 23 para 95 e aí as pessoas não conseguem pagar, tem aquele pensamento ainda de achar que a água é divina, que é de Deus e aí o sai vai e negativa o nome das pessoas, bota na dívida ativa, suja o nome das pessoas, vai para a justiça e fica aí o cidadão que ganha o salário mínimo com o nome sujo. Isso está errado. A gente sabe que tem várias cidades aí que na verdade a justiça proibiu de se cobrar por estimativa. Todo mundo que entra na justiça por defender isso, que não concordar, de não concordar por ser cobrado por estimativa acaba ganhando. Então a população tem que abrir os olhos. Não pode, gente. A pessoa tem que pagar pelo que consome. Não é pagar por estimativa. Aí você tem um terraço na sua casa, Flavinho? Tem lá uma torneira que você não usa. Aí vão considerar que você tem dois pavimentos, você vai pagar o triplo do outro que tem um pavimento que gaste mais do que você? Como é que o próprio sai, ele pode provar que você gastou mais do que o outro? Estimativa está errada. Isso está errado, gente. Então eu estou fazendo um apelo aqui. Tem muita gente tendo nome sujo sendo encaminhado para a dívida ativa por conta da tal da estimativa. Então é que eu peço aí o próprio sai que possa rever isso porque tem muita gente sendo prejudicada. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jean, é importante fazer essa fala assim. Eu quero aqui também aproveitar um ensejo para poder agradecer aqui aos representantes do serviço público, em especial ao secretário de serviço público, Felipe La Rosa, que tem feito um trabalho muito bom no meu entendimento. Eu tenho acompanhado o trabalho do senhor Felipe La Rosa, sua equipe, Gaúcho, Miguelzinho, toda a equipe, as regionais, parabenizar a regional do Camorim e da Jacuacanga, tem feito um bom trabalho, tem atendido dentro das possibilidades do Belém ali também. Dizer para a população, especificamente nesse caso os moradores do Balneário ali do entorno, que vai iniciar agora em agosto a reforma do posto de saúde ali do Balneário. As pessoas realmente estavam buscando há muito tempo dar mais qualidade para o servidor público da saúde atender os munícipes, isso é muito importante. Nós fizemos essa solicitação, temos cobrado, vereador Flavinho, que esse é o nosso papel. também o posto de saúde da Sapientuba 2, ou o Monte Castelo, vai iniciar também as obras de melhorias, é importante também que se diga que as pessoas estão aguardando essas obras. Como o vereador Jean falou a respeito do campo de futebol do Camorim, na ocasião o vereador Elim e o vereador Jean abraçaram essa causa, eu ainda não me encontrava no mandato, mas abracei essa causa junto com eles no sentido de cobrar agilidade e tenho acompanhado bem de perto sobre essa questão, pois sou morador do Camorim e mais do que justo Jean, que a gente trabalhe junto e é importante, eu convido a todos os vereadores que queiram participar das melhorias do Camorim, que nós não podemos ser egoístas no sentido de achar que porque nós moramos no bairro, só nós que temos que fazer, só nós que temos que cobrar, pelo contrário, eu quero ir no bairro do Dedé, lá na banqueta e ajudar, na Japoíba, na Nova Angra, no Frade e ajudar, nós temos que trabalhar em conjunto para ajudar a sociedade e agradecer também ao vereador Jean, ao senhor Felipe da Rosa e acima de tudo ao prefeito Fernando Jordão, que agora também começou a chegar o material lá para melhorar a rua 8, o desmoronamento que teve atrapalhando os moradores. até já começou a obra, já tem os três dias da rua 8, o Camorim também está sendo contemplado com asfalto em todas as ruas, teve algumas ruas que talvez não tenha sido muito bom, mas vai começar a ser refeita a partir de segunda, ou seja, o Camorim é mais um bairro do município que está sendo contemplado com algumas obras. Exatamente, então o prefeito tem trabalhado muito em todos os bairros, eu estou fazendo a minha parte que é cobrar essas melhorias junto com o vereador Jean, junto com o vereador Elinho, junto com o vereador Zé Augusto, junto com o vereador Timóteo, nós estamos trabalhando nesse sentido. A maturidade política me ensina o seguinte, não importa quem fez, não importa quem pediu, importa quem vai ser atendido e a população tem que ser atendida. Vamos aqui fazer a recomposição de coro. Todos os vereadores estão presentes? Você falou que olharam de cor, a baliza? a baliza foi dele. Fica atento aí pessoal, recomposição de coro. o vereador. Ah não, o chapinha não... É o... Pensei que ele não desce aqui, não dá aí. Não, agora tem uma ideia de mim aqui, Vamos, 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 vamos. Vamos, Vamos, vamos. 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 Não, desculpa, prorrogação da sessão, perdão. Perdão, pessoal, prorrogação da sessão. Desculpa aí, tá, pessoal? Foi uma falha aqui. Vamos lá, pessoal, por favor. Tite, por gentileza. Apareceu que não. Apareceu que não, Tite, por favor. Não havendo mais oradores pelo expediente, colocarei em discussão e votação os requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência. Em discussão única, requerimento verbal de autoria do vereador José Augusto solicitou o regime de urgência para o ofício 206 do Simpsmar. Em discussão única, requerimento verbal... Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Já voltou a memória, já. Jean, por favor. Aprovado por 12 votos. Em discussão única, requerimento verbal... Ok. Aqui está uma... Em discussão única, requerimento verbal de autoria da vereadora Luciana Balverde solicitou o regime de urgência simples para o projeto de lei número 31 de 2019. Em discussão única, requerimento verbal de autoria do vereador Helene Sindicato solicitou o regime de urgência simples para o projeto de lei número 30 de 2019. Em discussão única, requerimento verbal de autoria do vereador José Augusto solicitou o regime de urgência simples para o projeto de lei número 33 de 2019. Em discussão única, requerimento verbal de autoria da vereadora Tite Brasil solicitou o regime de urgência simples para o projeto de lei número 032 de 2019. Em discussão não haver oradores, votação aberta. Vamos lá, povo do bem, vamos votar. Sr. Presidente, é Helene Sindicato, Léo, aprovado por 12 votos. Sr. Presidente, gostaria de pedir para que a votação fosse feita em bloco. Ok, colocar em votação aqui requerimento verbal do vereador Flavinho. Votação aberta. Bloco ou bloco? Dá uma apoia. Flavinho Santatório. Flavinho Santatório. Bloco? Flavinho Santatório. Vamos votar em bloco. Tá bom. E o pé? E o pé? E o pé? Marquinho, vota aí, Marquinho, por favor. Jean, vota aí, por favor. Léo, pastor. Aprovado por 12 votos. Pastor Leonardo, olha o Marquinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Marinho? É a filiação do PRB. Filiação do PRB. Vamos partir dele? Não, a filiação do PRB. Tá bom. Em discussão única, requerimento verbal de autoria da vereadora Luciana Valverde, solicitou o regime de urgência especial para os projetos de decreto legislativo números 13 a 19, 23 a 24. Eu vou falar com o Pastel sem vento para não liberar, não. Em discussão, não vem na oradora de votação aberta. Flavinho, vou falar com o Pastel sem vento para não liberar ele, não. O Pastel não tem mais um ventinho. Puxou aqui. Foi? Não. O Pastel de vento agora virou Pastel sem vento. É até macro, é. É o eu, né? Jane. Já. Tite já votou. Não, a Tite já votou. Aprovado por 12 votos. Em discussão única, requerimento verbal de autoria da vereadora Tite Brasil, que solicitou o regime de urgência para os requerimentos números 276, 277 e 286. 822. Hoje não, hoje não. Ô Mônica, ainda tem muito mais. Em discussão, não vem na oradora de votação aberta. Ok. Acabou? Jânia, Jânia. Vereadora Jânia. Vereadora Tite. Vereadora Luciana. Aprovado por 12 votos. Pessoal, está todo mundo aí. Vamos fazer a composição de cor agora. É bloco ou é bloco? É bloco ou é bloco? Não, mas não aparece. Ô, 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 Jânia. Não muda aqui no meu roteiro. Conceição, você que é professor, vai? Explica uma coisa. É bloco ou é bloco? Olha... Você pode rolar, então. É bloco ou é bloco. Ale... É discussão única, ofício número 206 de 2019 do Simps Mar, solicitando o uso da tribuna do plenário da Câmara Municipal na sessão ordinária do dia 1º do 8º para discutir e falar sobre assuntos importantes e referentes aos servidores públicos municipais. Em discussão, não havendo oradoras, votação aberta. A gente vai para a próxima data. Manda a gente na próxima sessão, você quer? Liga para eles, você. Eu estou sozinho em casa, mas não consegui comer. Aí eu, por exemplo, não merece nada, mas atualmente... Jani, Jean, Elindo Sindicato, Léo da Marmoraria, Luciana Valverde, votar. Aprovado por 12 votos. Em primeira discussão, os pareceres número 94 a 102 da Comissão de Justiça favoráveis aos projetos de decreto legislativo e os números 22, 23, 16, 13, 17, 18, 24, 15, 14, 19. Em discussão, não havendo oradoras, votação aberta. Não dá, né? Jean. Jean. Aprovado por 12 votos. Deixa eu só mandar para o Simpismar aqui. Próxima terça. Pronto. Em discussão única, requerimento número 276 de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando a mesa de vereadores ser liberado o uso do plenário presidente Benedito Adelino, para a realização da sessão sonele alusiva ao Dia do Maçom. Em discussão única, requerimento 277 de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando a mesa de diretores ser liberado o uso do plenário presidente Benedito Adelino, para a realização da audiência pública sob o PME, Plano Municipal de Educação, Prioridades e Desafios. Em discussão única, requerimento 282 de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando a mesa de diretores ser liberado o uso do plenário para uma reunião particular com seus assessores. Em discussão, nove noradouras de votação aberta. Essa agora é a primeira de três, não é isso? Marquinhos, não está aí. Aprovado por 11 votos. Em discussão única, moção número 053 de autoria da vereadora Tite Brasil, e alguns solicitando a mesa de diretores ser votada a moção de aplausos para a senhora Miria Santos Tavares. Em discussão única, moção número 042 de autoria da vereadora Léo Marmoraria, solicitando a mesa que seja votada a moção de aplausos aos senhores Edalmo Reis Rodrigues Neto, Wallace Vilarmo de Oliveira e Sandro de Castro Ferreira. Em discussão única, moção 049 de autoria do vereador Léo Marmoraria, solicitando a mesa de diretores ser votada a moção de aplausos para o subtenente policial militar Edson Martins Ortiz Sobrinho. Em discussão única, moção 051 de autoria da vereadora Léo Marmoraria, solicitando a mesa de diretores ser votada a moção de aplausos ao tenente da Polícia Ambiental Leonardo Falcão dos Reis. Em discussão única, moção número 052 de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando a mesa de diretores ser votada a moção de aplausos para o jornal Esporte Total e Notícias, o ETN. Em discussão, não havendo oradora de votação aberta. Vira 2 Jean, vira 2 Elinho. Marquinhos. Aprovado por 10 votos. Em discussão única, requerimento número 160 de autoria do vereador Léo Marmoraria, solicitando a mesa de diretores ser justificada a sua ausência na sessão de nada do dia 4 de abril. Em discussão única, requerimento 228 de autoria do vereador Marquinhos, solicitando a empresa Correios sobre esclarecimentos prestados na Avenida Itaguaí, bairro Nova Angra. Em discussão única, requerimento 229 de autoria do vereador Marquinhos, solicitando aos Correios esclarecimentos sobre o serviço prestado na estrada Clério João da Penha, filho de estrada da banqueta. Em discussão única, requerimento 233 de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito municipal informações a respeito da aplicabilidade da lei número 8.740 de 16 de dezembro de 1999. Em discussão única, requerimento número 0237 do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito informações quanto às medidas adotadas para a reforma geral e cobertura da quadra poliesportiva, localizada na praia de fora, bairro Enciada das Estrelas, Ilha Grande, objeto à indicação número 224 do vereador Léo Marmoraria. Em discussão única, requerimento 0238 de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando à mesa diretora que seja deliberado o uso plenário no dia 23 de julho, para que seja realizada a audiência pública referente à segurança pública na Ilha Grande. Em discussão única, requerimento número 239 de autoria do vereador Líndio Sindicato, solicitando à mesa diretora que seja justificada sua ausência na sessão do dia 6 de junho. Em discussão única, requerimento 240 de autoria do vereador Líndio Sindicato, solicitando à mesa que seja justificada sua ausência na sessão do dia 4 de junho. Em discussão única, requerimento 243 de autoria do vereador Flávio Araújo, solicitando à mesa que seja justificada sua ausência na sessão do dia 21 de maio. Em discussão única, requerimento 244 de autoria do vereador Flávio Araújo, seja justificada sua ausência na sessão do dia 13 de junho. Em discussão única, requerimento 245 de autoria do vereador Léo Marmoraria, solicitando à mesa que seja justificada sua ausência na sessão do dia 26 de fevereiro. Em discussão única, requerimento 249 de autoria do vereador Jean, solicitando à mesa diretora que seja justificada sua ausência ordinário dia 30 de maio. Em discussão única, requerimento número 253 de autoria do vereador Léo Marmoraria, solicitando que seja justificada sua ausência no dia 14 de maio. Em discussão única, o requerimento 254 de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando a Fundação de Turismo de Anglos Reis, informações com cópia contra as verbas destinadas à Associação de Organizadores de Barcos e Processão Marítica de Anglos Reis. Em discussão única, requerimento número 255 de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando a Fundação de Turismo que informe com cópia quanto às verbas destinadas à Liga Independente dos Blocos. Em discussão única, requerimento com o requerimento número 256 de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao Prefeito Municipal a resposta com relação às indicações 1,1961, 4920, 3817, 3818, todas de autoria do vereador Zé Augusto. Em discussão única, requerimento número 257 de autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao Prefeito Municipal, junto ao Secretário de Saúde, informações quanto ao atendimento médico realizado na Estratégia de Saúde da Família SF, localizado no bairro Jacué Canga. Em discussão única, requerimento 258, doutor do vereador Marco Eri, solicitando ao meu diretor, solicitando ao meu diretor, solicitando ao seu ausência na sessão do dia 14 de maio. Em discussão única, requerimento número 259, doutor do vereador Alíndio Sindicato, solicitando ao meu diretor, solicitando ao meu diretor, ser liberado o uso do plenário no dia 2 de agosto, para a realização de um evento do Dia da Mulher Negra, conforme lei número 3.800 e 84. 3.384. Em discussão, nove oradoras, votação aberta. O que você falou para o salário? O que você falou para o salário? Camu, por gentileza. Elinho, não está aí. Luciana, por favor. Aprovado por 10 votos. Em discussão única, requerimento número 246, de autoria do vereador Claudinho, solicitando à mesa diretora a sua justificativa de ausência na sessão do dia 23 de maio. Discussão única, requerimento número 247, de autoria do vereador Claudinho, solicitando à mesa diretora a sua justificativa de ausência na sessão do dia 21 de maio. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Léo, Luciana, Timóteo, Camu Gama, Aprovado por 10 votos. Em primeira discussão, parecer número 79, 2019, da Comissão de Justiça, parecer número 89, da Comissão de Finanças, e parecer número 90, da Comissão de Educação, opinando favoravelmente ao projeto de lei número 41, objeto à mensagem 25, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação e denominação do Coral Municipal de Angra dos Reis, criação do cargo de coordenador técnico do Coral de Angra dos Reis, e revoga as leis 464, 428 e 2.831. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Aprovado por 10 votos. Bom, só para justificar aqui, a questão do ofício aqui, que foi aprovado por essa casa, para o uso da tribuna, pelos representantes do sindicato, da SISP-MAR, não compareceu aqui nenhum representante, só para deixar registrado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 6 de agosto do corrente ano, às 9 horas, no plenário do presidente Benedito Adelino. Boa tarde a todos, fiquem todos com Deus.